Rodada da Liga Prom Basquetebol de Mato Grosso do Sul. Fulek Iajo, categoria Duto. Começou o jogo. A Fulek já tenta o primeiro arremesso. Bateu no garrafão. Ali sobrou pra Dalton. Ele movimenta a bola, tentou sair jogando, tocou de presente. Xexê fez a infiltração, foi para o arremesso e converte dois pontos a mais. Começo de jogo equilibrado na categoria Duto. William sai batendo bola, tentou fazer a movimentação pro Luiz, ele cochilou, deu rebote. O Xexê subiu sozinho e cravou dois pontos a mais. Doze para o ágio, quatro para a Fulek. Augusto pra Marcelo. Marcelo viu a infiltração do Dalton. Dois pontos a mais para a equipe do ágio. Faltando três e vinte e cinco. Quatorze para a equipe do ágio. Quatro para a Fulek. Tentou ali, chegou o William. Olha que ele arremessou, acabou sofrendo uma falta. O árbitro considerou os dois pontos. Bola aumentada pra Xexê. Arremessou. Converte dois pontos a mais. Dezesseis para o ágio. Seis para a equipe da Fulek. Ali com o Alexandre. Ricardo. Alisson. Pra Alexandre. Foi lá embaixo. Dois pontos a mais para a Fulek. Vinte e dois a oito no segundo quarto. Ginásio Osvaldo Tonini em campo grande. Zaca pra Jasiel com o auxílio da tabela. Abre vinte pontos a equipe do ágio sobre a Fulek. Que não se entrega. Recuperou a posse de bola para a ágio. Com o Jasiel. Que finta do Jasiel. Pra Fábio. Arremessou. Converte dois pontos a mais. Chega a trinta e oito. A equipe do ágio contra a doze da Fulek. Já movimentou pra Matheus. Para o Danilo. Arremessou e converteu. Três pontos ali. Do Lucas Camargo. Dezenove agora para a equipe. Da Fulek. Quarenta e quatro para o ágio. E o Nélio converte. Dois pontos a mais. Agora ágio. Quarenta e seis a dezenove. Bola sobrou ali pro William. Fez a bandeja. Que jogada bonita. Converteu dois pontos a mais. Cinquenta e um a vinte e dois. Bola com Augusto. Bola movimentada. Pra Lucas Camargo. Pro William. Converte três pontos. Vai a vinte e cinco a Fulek. Ztms.com.br Bola tocada ali pro meio. Pro Danilo. Ele subiu. A arbitragem vai considerar os dois pontos. Vai a vinte e sete. A Fulek. Fica girando de um lado pro outro. Arremessou. Da linha dos três. O Alisson converte. Chega a trinta e cinco. A equipe da Fulek. Ele bate bola. Toca ali pro William. Arremessou. E converte três lances livres. O William. Quarenta e dois. Agora para a Fulek. Sessenta e sete. Para o Ágio. Zerou o cronômetro. Acaba o jogo. Vitória da equipe. Do Ágio. Sobre a Fulek. Setenta e um. A quarenta e quatro. Tchau. 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 Obrigado.